É, amigos, chegou o dia que a gente vai gastar mais dinheiro com esse jogo. Mano, eu sempre quis ter todas as DLCs desse jogo, véi. Sempre, sempre, sempre. Vamos comprar mais uma. Aproveitar que a Steam tá na Summer Sale, né, mano? Aí tá tudo com desconto, 50%. A gente vai comprar a DLC do Boruto, mano. Já vai adicionar mais conteúdo aqui pra gente. Eu vou comprar essa DLC só por causa de um especial, mano, que vem nela pra gente testar hoje. Sério, é o especial mais bonito do jogo, sem sombra de dúvidas. 20 conto, só pro especialzinho bonito. Bora lá, né, o que eu não faço por vocês. Mano, só queria desabafar aqui que eu odeio a Steam. Eu tô tentando comprar esse negócio faz uma hora. E a Steam não deixava eu comprar, mas finalmente eu consegui. Eu tive que comprar o jogo pela nuvem, que tá o mesmo preço aqui. E ainda esperar tempo pra ativar. Mano, foi horrível, nossa senhora. Mas finalmente temos. Eu não sei por que a Steam não aceitava meus bens de pagamento, mano. Ai meu Deus. Mas vamos lá. Ó, se liga. Agora o meu narutinho no jogo original tem a capinha de Hokage, mano. Oh, muito massa esse detalhe. Quando você compra a DLC, virou o Naruto do The Last com a coisinha de Hokage. Muito massa. Muito louco. Só antes, se você pensa em vender algum produto ou comprar algumas coisas, Eu recomendo aqui pra você o aplicativo da Popsi, parceira aqui do canal, que ajuda a gente bastante. É só clicar no primeiro link na descrição aí pra você baixar o aplicativo. Vender nele é muito fácil. É só tirar uma foto, escolhe o preço e pronto. Tá lá já pra venda. Eles estão com um novo método de entrega. Por causa da pandemia. Onde você não precisa encontrar a pessoa pessoalmente pra entregar ou receber seu produto. A entrega vai ser feita pela Popsi. Isso é só em algumas cidades do Brasil, então baixa o aplicativo pra ver se você tem essa funcionalidade na sua conta. É isso, primeiro link na descrição. Agora vamos pro vídeo. Vamos ver se vai aparecer as coisas que eu ganhei. Ah, aí eu vou ganhar os itens aí. Roupinhas de banho, roupinhas de banho. Não. Mano, eu quero dar uma olhada nessa roupinha poncho. Se eu não me engano, é uma roupa exclusiva da América Latina. Eu posso estar completamente enganado. Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Roupa poncho. Será que tá aqui? É? Eu acho que essa é roupa poncho. Ah não, essa aqui é a roupa poncho. Eu não sei o que que é isso. Não sei o que que isso lembra da América Latina. Eu acho que não tem nada a ver, na verdade. Eu li errado. Provavelmente eu li errado. Mas eu sei que é regional essa roupa. E tem o Sasuke poncho também. Mano, eu não sei o que que é isso. Carnavalesco. Tá, enfim. Mas hoje a gente vai usar o Ultimate mais bonito desse jogo. Ó, a gente tem os personagens do Boruto aqui. Mas o que a gente quer é o Naruto de leste. Cabelinho. Pareceram um pedreiro. E o Sasuke de leste. Eles tem o Ultimate mais lindo desse jogo. E eu vou combar com outro também, pra gente jogar duas partidinhas. Eu vou mostrar também o do Itachi com o Bromance dele, né? O... A Broderage dele. Que é o Shisui. Tem o Ultimate muito legal deles também. Mas vamos começar por esses dois aqui. Bora lá. Bom, mano. Só pra avisar, esse daqui vai ser complicado. Porque eu vou jogar com desvantagem, velho. Porque se liga, eu vou ter que usar o Naruto e o Sasuke só. Eu não posso colocar mais nenhum outro personagem. Só os dois aqui mesmo. O que, mano, eu vou ter só uma ajuda, tá ligado? Eu, mano, eu spam a ajuda nesse jogo, tio. Vai ser complicado. E as duas lutas vão ser assim. A do Itachi e do Shisui também. Vai ser uma ajuda só. Ah, ok. Será que a gente recebe algum? Mano, meu controle... Ah, tá funcionando sim. O controle dele que não tá funcionando. Ok, né, amigo? É, vamos lá. É, mano. Será que a gente ganha algum tipo de vantagem por ter só uma ajuda só? Tipo... Mano, eu tive que usar um monte de substituição à toa. Calma lá. Eu acho que a minha substituição volta mais rápido. Então, tipo, o Sasuke aqui, ele volta mais rápido. Basicamente... Cara! Que saco, velho! Nossa, eu fiquei sem substituição, mano. Deu tudo errado aqui. Deixa eu usar o Sasuke. Eu tentei usar o Sasuke, mas não deu certo. Ele já deu agarrão. Mano, o cara tá jogando bem. Calma lá. Não acredito! Ah, velho. Eu fiquei sem substituição de novo. Boa, Sasuke. Boa, boa, boa. Foi, foi, foi. Derruba ele, derruba ele. Boa. Mano, eu tô perdendo, mas não tanto. Ah, cara. De novo não acertou, velho. Amém. Ok. Mano, eu já vou poder tacar o especial. Se liga, se liga, se liga. Já vou poder tacar o especial. Se liga, se liga, se liga. Ah, não. Por que que ele fez isso? Eu não acredito que ele fez isso. Mano, esse Asuma, ele é horrível. Tipo, ele não acerta, velho. Ele tinha que acertar os bagulhos que eu tento dar o counter nele e não vai, porque ele é horrível. Ah, não acredito que não acertou. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ah, mano, eu não tô acreditando nisso. Caraca, o Asuma é muito desgraçado, velho. Não, calma lá. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, nossa, que raiva. Eu tentei acertar um monte de vez o bagulho. Não, agora eu vou jogar sério. Ok, acertei ele. Nossa, tô até calado aqui. Aí, vou acertar ele. Acertei, acertei, acertei. Eu posso trocar pro Sasuke. Não deu pra trocar pro Sasuke. Eu vou tentar matar ele o mais rápido possível. Tipo, assim, ó. Ah, mano, não pegou. Ok, acertei isso. Eu já tá com bola de fogo e tá com os clones, os clones, os clones. Acertei. Beleza, beleza, beleza. Tô quase morrendo. Vai, Sasuke. Acertei. Boa. Beleza, beleza, beleza. Aí, tá com isso daqui. Acertei. Beleza, 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 beleza. Morreu. Ah, não acredito que não morreu. Mano, tá com um bagulho, velho. Não, 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 não. Acertei. Ok, 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 ok. Mano. Vai, Sasuke. Boa. Consegui matar, consegui matar, consegui matar. Tá, tá tudo sob controle, tá tudo igualado aqui. Bora. Ele vai vir pra cima? Não. Ok. O meu não acertou. Ok, acertei. Ah, mano, eu tentei tacar os clones e não foi. Aí eu taquei os clones, acertou? Não. Ok, acertou, acertou, acertou. Mano, tá muito difícil isso. Desgraçado. Vai, Sasuke. Ah, mano, Sasuke errou. Foi. Não. Sasuke. Boa, 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 Sasuke, boa, Sasuke. Acerto o coisa. Aí eu taquei de novo. Não acredito. Ok, 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 ok. Tudo sob controle, tudo sob controle. Eu tô sem chakra, eu tô sem chakra, eu tô sem chakra. Ai, para de me atacar, desgraçado do cara. Calma. Eu não acredito nisso. Mano, o cara me destruiu, velho. Não acredito. Eu toquei o bagulho errado, mas deu certo. Encaixou, mano. Não era isso que eu queria, mas vai me ajudar. Vai me ajudar. Talvez vai gastar minha barra Storm. Mano, eu tô muito calado, porque tá muito difícil daqui. Tá dando tudo errado, muito difícil jogar só com uma ajuda. Nossa senhora. Mas foi. Foi o esclonizão? Será que vai acabar a minha barra Storm? Não. Vai, Sasuke. Será que pega? Será que pega? Será que pega? Não pegou. Será que pega? Será que pega? Será que pega? Ah, pegou. Meu Deus do céu. Vamos ver o especial. Vamos ver o especial. Vamos ver o especial. Mano, você tá brincando. Eu coloquei o especial errado. Não. Você tá brincando que eu coloquei o especial errado. Não, você só pode estar brincando com a minha cara. Será que... O que vai acontecer? Será que é a continuação? Mano, eu ganhei. Eu ganhei. Eu não tô nem aí que eu coloquei o especial errado. Eu não tô nem aí, velho. Eu ganhei essa luta. O cara falando ali, mano. Pelo amor de Deus. Mano, que isso. Eu não esperava ganhar essa luta. Foi muito tenso. Eu fiquei calado. Eu fiquei... Nossa, que complicado. Ô, mas eu tô aqui o especial errado. É o outro que eu comprei. Calma, eu vou tentar achar outra partida aqui e tacar. Meu Jesus amado. Nossa, mas eu vou deixar essa no vídeo. Foi boa. Eu fiquei muito calado. Mano, foi difícil essa. Eu fui estourado, mano. Alguém até mais pontos. Jesus Cristo. Ó, subi, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Que desgraça. Mas tudo bem. É que eu não tava preparado pra uma partida assim. Ai. Mano, e se eu falar pra vocês que eu comprei a DLC errada? E cá estamos nós no Codex de novo, né? Mano, você vai me desculpar, velho. Mas sério. Eu tinha que ter comprado essa DLC Road to Boruto. O site me falou errado, mano. Eu achei que era o The Last, cara. Mas são essas que eu queria mostrar, mano. Essa daqui. Eu vou mostrar sem ser online mesmo, porque estou em versões alternativas. Mas vou deixar aqui, ó. Na dificuldade super difícil. Já, já é algo. Vai. Ah, bora lá, mano. Vamos ver se vai funcionar. Ok, mano. Vamos ver aqui. Nossa, eu consegui acertar. Errar no bot aqui, velho. Calma. Agora vai dar. Ah, por algum motivo não tá indo. É... Aham? Meu botão não tava indo, velho. Calma. Aí, agora vai. Será que vai? Será que vai? Será que é esse especial? É esse mesmo. É esse mesmo. Que os caras... Mano. Nossa, assim, ó. Joga um futz com o inimigo, velho. Olha isso, mano. Que muito louco. Pelo amor de Deus. Esse especial é muito insano, velho. E chega Kurama ali, velho. Com o bagulho de Suzano, armadura. E os dois ali, ó. Já dá espadadinha. Pei. Especial é muito louco. Sem condições. Ah, uma hora eu tento fazer no online, né, mano. Esse jutsu. É que eu sou muito burro, desculpa. Mas, ó. Foi bom, vai. Vocês viram duas versões do Ultimate dos dois. Vai, vai, vai. Enfim, vamos ver agora o próximo Ultimatezinho. Esse aqui vai dar certo. Bora. Bora lá, mano. Cara, assim. Eu vou ter que ir de dois personagens de novo, né. Aqui, ó. Itachi e Shitsui apenas. Mas até que não é tão ruim. Porque... O especial volta mais rápido. O especial não. A ajuda volta mais rápido. É bom. Uff. Vamos lá, mano. Nossa, o cara joga de gai. Nada contra. O cara tem as DLCzinhas. Aparece. Tem as DLCzinhas. Ó, vamos usar o Shitsui aqui, ó. E ele volta rapidão, véi. Ele vai tentar vir? Não. Ai, meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Suave. Eu ia substituir, mas não vale muito a pena. Já tá com bola de fogo. Aí, já tá com o Shitsui. Ele não vai prever o Shitsui. Ele vai... Mano, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível. Não tá querendo fazer nada. Eita, cancelou minha bola de fogo. Tá, tudo bem. É, eu tô tentando ir pra cima, mas o cara tá muito lagado, véi. Você não tem ideia, meu irmão. Meu Deus do céu. Nossa, achei que tinha me acertado. Ah, eu taquei bola de fogo, mas errei. É, vamos tentar ir pra trás e tacar o Shitsui. Sabia que ele ia cair nisso. Ah, aí eu toco uma bola de fogo. Ele vai tomar. Sabia também. Aí, ele vai ficar no mesmo lugar, ó. Deixa eu atacar esse daqui. Eu não sei o que tira do cara, mas... Tudo bem. Aí, vamos lá pra cima. Aí, ele vai tentar atacar o ultimate em mim, eu acho. Eu já vou... Nossa, o Shitsui tomou por mim. Muito obrigado, amiguinho. Muito mais que amigos, né, mano? Friends, os dois aqui. Vamos lá, já posso tacar um combinho nele. Beleza, eu taquei o Kakashi, eu acho assim. Ah, não, eu tô ficando louco. Ah, ele vai... Nossa, mas já vai fazer isso? Pelo amor de Deus, cara. Mas já... Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, ele vai tentar quebrar minha defesa o máximo que ele puder. Eu já vou atacar o Shitsui. O Shitsui já dá conta dele ali. Deu já tá com bola de fogo. Deu já tá com bola de fogo. Amigos, é o que tem aqui pra hoje, tá ligado? Contra o Suzano é isso que dá, né, velho? Infelizmente, é isso que dá contra o Suzano. Deixa eu atacar o bagulho aqui. Aí vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ele tá sem substituição. Acerta! Ah, mano, você tá brincando com a minha cara. Ok, ele fez alguma coisa ali. O mic dele deu alguma coisa. Deu já tá com isso aqui, ó. Tem, 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 tem. E vamos usar o ultimate dos dois. Bora! Acabar com o ultimate dos dois. Vamos ver, mano. Esse ultimate é muito da hora. Espero que não fique tão lagado. Ele já tá com bola de fogo junto ali. Que bonitinhos. Aí taca com o Nairzinha. Chega lá, pega com o Nair. Tem, 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 tem. Do jeitão do Shisui mesmo. E os dois chegam lá. Pei! Nossa, que lindo, mano. Olha os olhão, mano. Os dois Uchiha aí, velho. Lindos, lindos, lindos. Aí já tá com isso aqui. Nossa, no ar é muito roubado o bola de fogo. Muito roubado o bola de fogo. Muito melhor que esse do Sasuke aí, velho. E segue ainda, meu Deus. Vamos lá, mano. Sasuke contra Itachi aqui. Olha isso, velho. Eu dei uma volta ali nele sem querer. Já tá com isso aqui, beleza. Nossa, chegou o Itachi, o Kakashi aqui pra encher o saco. Ele vai vir? Não, ele tá sem chakra. Ele tá sem nada. Não consegue fazer nada. Eu já vim pra trás aqui. Ó, tá com o Shisui. Tem, tem, tem. Ah, mano, o Shisui errou. Mas tudo bem. Eu vou pra cima dele? Ai, eu tô sem substituição e ele tem. Mas tudo bem. Deixa eu tocar uma bola de fogo nele aqui pra ele ficar esperto. Aí ele vai carregar o chakra. Eu toco isso daqui, ó. E já vem aqui, ó. Se a outra eu não comentei, mano. Esse daqui eu tô comentando até demais. Bora lá. Ai, esse se foi rápido, hein, mano. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele não vem pra cima, mano. Tem muito medo. E aí? Tem que ter medo mesmo. Não vai tomar bola de fogo na cara. Bora. Aí eu já toco o Shisui de novo. Aí o Shisui já vai. Mano, o Shisui só erra o assist do Shisui, velho. Vai, teleporta. Deixa eu usar um pouquinho o Shisui, né, mano. Ah, tem aquele... O combo dele pra cima, né, velho. Acho que eu vou tentar fazer isso. Eu vou tacar o Shisui e trocar pra ele. Se liga. O cara não vai tá nem ligado. Ó. Vai, taca pra cima. Beleza. Ataca pra cima, taca pra cima, taca pra cima. Bora, bora, bora. Ah, não acredito. Vai, 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 vai. Mano, eu tô sem substituição. Não. Não, eu ia atacar meu combo lindo. Desgraçado. Ah, mano, ele já vai voltar a substituição dele. Voltou a substituição dele. Que carotário, velho. Tá, eu vou tentar não morrer. Eu vou tentar não morrer. Vou ganhar dois... Sem perder uma, quer dizer. Morri. Nossa senhora. Meu Deus, o Gaia é muito forte. Que que foi isso? É, amigo. Você morreu, infelizmente. Você morreu, infelizmente. Aí ele vai tentar substituir. Ó, não vai tentar substituir. Eu não sei o que ele tá fazendo, velho. Ah, vamos tacar o especial do Shisui então, né, mano? Fazer o quê? Não vai carregar o bagulho mesmo? Bora o especialzão do Shisui. É, dá bom, dá bom, dá bom. Daurinha. É bem mais legal do que o do Itachi, na minha opinião. Nossa, o Shisui é meio feio. Eu tenho uns desenhos dele meio feios, na minha opinião. Mas, enfim. Nossa, um vídeo meio conturbado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Já foi difícil comprar o negócio. Comprei errado. Deu tudo errado. Mas é isso, né? Acontece. Pelo menos ganhei as partidas. Não sei nem como. Tô estourando de dor de cabeça aqui. De quão complicado foi isso. Quase nem dá certo. Enfim, mano. Ganhamos. Rankear. Amém. Pelo menos isso. Ah, eu jogaria mais, hein, mano? Eu jogaria mais. Foi divertido até. Bom, mas é isso por esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido aí. Espero que tenham gostado. Apesar dos meus erros aí de compra. Mas eu tentei meu melhor. É nóis. Tem uma nova DLCzinha aí. Mais conteúdozinho pra surgir com a DLC que a gente tem agora. É nóis, mano. Tchau, tchau. Até a próxima. Falou. Tamo junto. Tamo junto.